Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. E hoje eu vou ensinar a fazer um pavê de doce de leite com amendoim crocante que fica maravilhoso. E o melhor, leva apenas 3 ingredientes. Então se você é novo por aqui, já se inscreva, já chega dando o seu super like para fortalecer aqui o canal. E agora vamos para essa receita. Para o nosso pavê delicioso, nós vamos precisar de 400 ml de creme de leite fresco, bem gelado, 350 gramas de doce de leite ou leite condensado cozido e 200 gramas de biscoito tipo maria. Aqui eu estou usando o maria normal, o biscoito maria normal. Mas se você quiser, você pode usar também o biscoito maria de chocolate que fica uma delícia também. Lembrando que a receita completa vai estar na descrição do vídeo, confere lá. Vamos começar adicionando aqui o creme de leite fresco bem geladinho em uma vasilha. E vamos bater super bem até ficar um creme fofo e bem volumoso. E pronto! Já ficou volumoso, já podemos parar de bater. Agora vamos adicionar o doce de leite. E vamos voltar a bater até ficar completamente homogêneo. E pronto! Vai ficar assim, olha. Olha que fácil e com certeza está delicioso. Para montagem do pavê, eu vou usar uma travessa. Então na travessa eu já começo passando um pouco aqui do meu creme no fundo aqui da travessa. Só uma camadinha assim mais fininha, não precisa exagerar. E agora eu vou vir aqui fazendo uma camada de biscoitinho maria. Não precisa nem umedecer o biscoito, porque o próprio creme de leite, ele já vai deixar aqui o biscoito molinho. Então nem precisa ter esse trabalho. É super prática essa receita. Vamos fazer outra camada aqui com o creme. Fica parecendo assim uma mousse, sabe? De doce de leite. Fica muito gostoso. E agora vamos fazendo assim as camadas alternadas aqui com o recheio e biscoito, até chegar acima. Super fácil essa receita. Agora aqui na parte de cima eu vou tentar deixar bem retinho. para a gente fazer uma decoração bem bonita. Só ir passando assim a espátula e alisando o máximo que conseguir. Agora eu vou fazer uma decoração utilizando o próprio doce de leite. Então eu coloquei um pouco de doce de leite dentro de um saco de confeitar e cortei a pontinha. Agora eu vou fazer umas risquinhas. Olha que lindo que já está ficando. Para dar uma crocância e ficar ainda mais gostoso, eu vou colocar crocantes de amendoim por cima. Isso vai deixar assim um gostinho muito especial aqui para o nosso pavê. Gente, vocês não tem ideia quanto que esse pavê fica delicioso. E agora eu vou levar o meu pavê para a geladeira por no mínimo umas 6 horas para ficar bem geladinho. Porque pavê bom mesmo é super geladinho. E eu já volto para provar essa delícia com vocês. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá aquele super like. E eu te vejo no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração e até a próxima. Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais.